O secretário-geral das Nações Unidas se declarou chocado com o ataque a uma escola administrada pela ONU em Gaza, onde centenas de pessoas estavam abrigadas e buscavam se proteger dos conflitos que já deixaram mais de mil palestinos mortos. Relatos da mídia informam que pelo menos 15 pessoas morreram no ataque à escola, que era administrada pela UNVA, agência da ONU de assistência aos refugiados da Palestina. Atualmente, mais de 170 mil pessoas foram desabrigadas pelas lutas na região. Ainda de acordo com o porta-voz, a UNVA enviou uma equipe de profissionais, incluindo o especialista internacional em armamentos, para inspecionar o local do ataque. Entretanto, todos foram forçados a abandonar a área após disparos terem sido ouvidos próximos à escola. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Ainda de acordo com o emprego de São Paulo, Unique Rio, Unique Rio, Unique Rio, Unique Rio,